No Rio de Janeiro, a polícia abriu um inquérito para investigar as causas de um deslizamento de terra na comunidade da Mangueira. O entulho bloqueou casas e moradores ficaram presos à espera de socorro. Toneladas de terra impediram a família de sair de casa. Foram mais de 12 horas de espera até tudo ficar livre do entulho. A rua foi tomada pela terra e lixo que desceram do barranco na comunidade da Mangueira, ainda na madrugada. Sensação que eu teria que procurar refúgio, teria que procurar o meio de sair fora. O deslizamento atingiu 12 casas, 5 foram interditadas. As famílias foram abrigadas por parentes, ninguém ficou ferido. A lama entrou, já quebrou paredes, estourou tudo lá e a minha família, a gente está na casa dos nossos parentes. Dona Rosinar, que também ficou presa em casa, só saiu com a ajuda dos bombeiros. Triste, né? Aqui é um lugar de risco. As causas do deslizamento ainda não são conhecidas, mas os moradores reclamam de um forte barulho de água. Aqui de cima a gente observa muitas ligações clandestinas. E aqui também há uma grande quantidade de lixo. Fatores que podem ter contribuído para que o morro viesse abaixo. O meu pai foi acordado com um barulho alto de água, né? Porque tinha uma calha que descia ali e quando ele olhou o fluxo de água estava muito grande. A terra começou a ceder todinha, a rachar. Foi quando desceu o barranco. Foi muito desesperador. A companhia de água e esgoto negou qualquer vazamento no local. Já a empresa de coleta de lixo disse que a limpeza é feita na comunidade diariamente. Mas o helicóptero da Record TV flagrou bem próximo ao deslizamento outra área tomada pelo lixo e que também corre o risco de desabar. Dois carros foram soterrados. Um deles é o de Nicodemos. Minha família está bem, graças a Deus. Isso aqui a gente vai recuperar. Foi só um susto mesmo.